Na verdade, a gente vai responder uma pergunta que chegou, né, ela foi bem direta, perguntando um grupo, na verdade, de alunos, perguntou como é que é o núcleo da Terra, né, então como a pergunta é muito aberta, então permite, né, a explorar várias outras situações. Então vamos pegar com um modelo, lembrando, isso aqui não é uma Terra plana, tá, longe disso, né, apenas um modelo didático para a gente entender, né, um modelo aqui, temos a Antártida, né, nesse continente gelado aqui, mas só para vocês entenderem, a gente tem uma camada gasosa aqui, que a gente chama, né, de atmosfera, que a gente fez pelo método mnemônico lá, para decorar as camadas atmosféricas através do pente, né, que a gente sabe que tem a troposfera, né, estratosfera, mesmosfera, termosfera e exosfera, né, então essa é a camada gasosa. Bom, abaixo dessa camada gasosa a gente vai ter a hidrosfera, né, que compreende todo conjunto de oceanos, de uma forma geral aí, a gente sabe que boa parte do planeta, até os quartos deles, é coberto de água e abaixo, né, dessa camada, né, dessa hidrosfera aqui a gente tem a litrosfera e a crosta terrestre, né, então, digamos assim, a crosta terrestre é essa camada mais fininha, né, de rocha fria, na verdade, aqui, que é a nossa superfície, tá, aí passando isso aqui, a gente tem uma região que a gente chama de manto, né, esse manto tem uma temperatura ali, tem 4, 5 mil graus Celsius, na verdade, e ele é constituído, né, digamos assim, de rocha quente, né, que a gente até pode ver quando tem uma opção vulcânica, né, esse material é expelido até a superfície, né, do planeta aqui, mas passando aqui a gente vai ter um núcleo, né, tá chegando perto da pergunta ali, a gente tem um núcleo externo, tá, esse núcleo externo, ele é formado, né, também tá nessa temperatura de 4, 5 mil, até um pouco mais, é, graus Celsius ali, mas o que que acontece, aqui tu vai ter dois materiais em destaque, o ferro, né, e o níquel, é, esses dois materiais vão estar, né, fundidos, né, afinal de contas, é, é quente, e a gente tem um núcleo interno, que é a pergunta, na verdade, o núcleo interno é formado de ferro e níquel, só que ele é sólido, né, esse núcleo aqui é bem mais sólido em relação a outras situações aqui desse núcleo mais externo, que já vai estar, né, numa questão mais de material fundido, né, então só para o pessoal entender, né, aqui são as camadas, né, que corresponde a litosfera, a camada mais externa que é a crosta terrestre, né, que é uma superfície mais fria, claro, né, o manto, né, que é com rochas quentes, né, ou a região do núcleo, que a gente pode determinar uma região, né, mais externa, né, então que o material está fundido aqui, e o núcleo interno. Então, eu achei essa era a pergunta, né, até o pessoal, ah, respondendo, o tamanho do núcleo, para vocês terem uma noção, é o tamanho de 3 quartos do tamanho da Lua, né, então pode ver que é bem interessante o tamanho do nosso núcleo, né, em relação, se formos comparar a Lua, né, o que é correspondido, e apesar desse núcleo quente aqui, né, com temperaturas, né, de 4, 5 mil graus, né, a gente tem um continente aqui coberto, né, de gelo, né, isso aqui é o nosso hemisfério sul, a gente tem no hemisfério norte também, né, no polo norte lá, a Groenlândia, na verdade, são tudo, né, situações, né, que mantém, né, as temperaturas baixíssimas que a gente tem a formação, é, de gelo, né, lembrando que a Antártida, é, é um continente, não pertence a ninguém, né, tem um tratado aí, e esse é um vínculo mais, tá, preservação e até mesmo para questões de estudo científico lá, tá, fiquem de olho aí, até um próximo comentário aí, uma nova dúvida venha surgir.